O comércio de Rolim de Moura vem crescendo cada vez mais e todo final de ano os lojistas se preocupam em realizar promoções que chamam muito mais clientes. E é por isso que abrem-se novas vagas temporárias para quem está desempregado e quer trabalhar. Nós visamos contratar nesse dezembro, janeiro e fevereiro, que é o mais forte, no meu caso aqui do meu ramo, contratando novos funcionários. Sempre nós estendemos o nosso horário, né? Então nós começamos pela manhã, é o horário normal, mas nós fechamos 8 horas, 7 horas, dependendo como é que está o movimento do dia a dia. Mas sempre é estendido. Quando é período de janeiro e fevereiro, esse período aí de horário vai ter às 10, 11 horas da noite. Gostamos sempre de atender bem os nossos clientes, portanto apostamos em contratar pessoas para que quando o cliente vir nos visitar, que seja sempre bem recepcionado, bem recebido. Então a Central Modo está aí sempre trazendo o melhor para os nossos clientes. Dona Raquel Xavier conta que não vê muita dificuldade, mas que o grande movimento pode dificultar em ser bem atendido. Às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades que acha, né? E nesse tempo é o tempo que muitas pessoas deixam para comprar e se deixar muito vai esperando, pois tumultua e acaba não fazendo uma boa compra, né? Às vezes a gente precisa estar com pressa, mas devido ao fluxo de pessoas que tem, a gente acaba esperando muito, né? Mas se tiver paciência, é bem atendido.